Oi! Muitos saludos para todos os meus amigos no Brasil. Eu tenho muito gosto de apresentar hoje para vocês a minha querida aluna. Quem é você? Eu sou Ana Lays Rodrigues. Eu sou Ana Rodrigues. E isso é... Cantemos em Português Brasileiro! Vamos lá! Eu tenho um guerreiro na porta de meu ilha esplantado. Eu tenho um guerreiro na porta de meu ilha esplantado. Elevará, elevará, mais ele que en quebra demanda e chuele igual. Elevará, elevará, mais ele que en quebra demanda e chuele igual. Elevará, elevará, mais ele que en quebra demanda e chuele igual. Elevará, elevará, mais ele que en quebra demanda e chuele igual. Ebra Alemã da Eschueleguá. Muito bom! Este é um canto que eu descobri há muito, muito tempo em Alemanã, onde eu moro. Eu gostei muito desse canto. Eu vou escrever tudo em nosso canal de YouTube, porque o Ana Rodrigues eu tenho. Um canal de YouTube muito lindo, onde meu querido aluno, Ana Lai Rodrigues, estuda com meu, aqui em Cuba, La Habana, português brasileiro. Estou para vocês com muito, muito amor.